Olá queridos canal Apocalipse Final dos Tempos 2 de maio de 2023 Amados nesse vídeo vou compartilhar com vocês um áudio que me foi encaminhado por uma irmã em que ela conseguiu perceber um vislumbre da história de Isaac e Rebeca com a história do Senhor Jesus e a noiva ela conseguiu perceber que na história de Isaac e Rebeca está embutido o grande encontro do Senhor Jesus com a noiva que somos nós e que tanto aguardamos esse grande encontro. Vamos ao vídeo. Outro dia lendo a Bíblia em Gênesis 24 Deus começou a me mostrar que o encontro entre Isaac e Rebeca é uma figuração no antigo testamento do encontro da noiva e de Jesus e Abraão, o pai de muitos povos Ele envia o seu administrador, Elisér, que significa o ajudador, o Espírito Santo para encontrar a noiva na família dele para o seu filho Isaac aquele que faz rir, que eu vejo assim como a figura de Jesus e quando Elisér vai buscar a noiva, ele faz uma pergunta e fala para Deus que ele precisa de uma prova de que a pessoa certa, que a moça certa é essa para ser a noiva do Isaac e ele fala que essa noiva vai dar água para ele e vai dar água para os camelos O camelo é um animal que vive no deserto num mundo que é totalmente contrário à vida dele que tem muitos inimigos naturais no deserto e ele consegue carregar água por muito tempo e a Rebeca vai em cima de um camelo que ela vai ao encontro do noivo e Deus começou a falar comigo faça como Rebeca a Rebeca deu água para o camelo e para nós, para a noiva da igreja dar água para o camelo significa dar combustível para o nosso espírito para a gente continuar nesse mundo que a gente está onde as leis de Deus não são mais acatadas e como que a gente vai dar essa água para o camelo é através de adoração, de oração, de jejum de buscar o Espírito Santo essa é a água que a gente tem que dar para o nosso espírito para a gente estar caminhando neste mundo sem olhar para o lado tendo como foco encontrar o noivo e onde que o noivo estava quando a Rebeca chega ele estava perto daquela daquele poço onde a garra também foi vista é onde o lugar onde Deus viu sim, Deus está vendo e o noivo está esperando pela noiva e esse encontro vai se realizar para a honra e glória no nome de Jesus oh Senhor, nós te aguardamos maranata ora vem Senhor Jesus Amém